A China aumentará progressivamente a idade legal da aposentadoria. O anúncio, que foi divulgado nesta sexta-feira pela agência oficial Xinhua, é uma medida sem precedentes em décadas no segundo país mais populoso do mundo, que enfrenta uma grave crise demográfica. Assim, a idade legal da aposentadoria entre os homens passa de 60 para 63 anos. No caso das mulheres, a idade mínima vai de 50 para os 55 anos, ou dos 55 para os 58, dependendo do tipo de trabalho desempenhado. O aumento será gradual ao longo de 15 anos, a partir de 2025. Posso me sentir um pouco desapontado em trabalhar durante tanto tempo, mas também compreendo a decisão. O governo precisa considerar a questão do envelhecimento da população. Em uma perspectiva macro, posso compreender a iniciativa. A partir de 2030, o número mínimo de anos de trabalho exigidos para exercer o direito de aposentadoria passará de 15 para 20 anos, a uma taxa de seis meses adicionais para cada ano. Isto permitirá aos trabalhadores adiar sua aposentadoria para uma data posterior, caso alcancem um acordo com os empregadores. A população do gigante asiático diminuiu em 2023 pelo segundo ano consecutivo, o que aponta para graves problemas para a economia, o sistema de saúde e a proteção social. A idade de aposentadoria no país está entre as mais baixas do mundo.